Fala minha rapazela, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar de Raquel dos Teclados. Como vocês sabem, ela é uma das maiores cantoras da música nordestina, mais precisamente da Seresta. O que acontece é que diversas pessoas estão me mandando mensagem e comentando aqui nas minhas publicações, falando que ultimamente ela anda muito triste. E eu fui dar umas pesquisadas em um dos últimos vídeos da cantora postada em suas redes sociais e realmente ela anda muito cabisbaixo. E aí eu encontrei um vídeo de Carlinhos Maia falando uma das coisas que possivelmente pode ser aí o motivo que Raquel dos Teclados anda triste nos últimos dias. Mas antes de me odiar esse conteúdo, eu gostaria de deixar um trechinho da nova música do cantor Eric Paixão. Inclusive no vídeo anterior eu acabei mostrando um trechinho dessa música aí, porém muitas pessoas não viram. E dessa vez eu vou mostrar pra vocês aí que é a Faixa Salve o Nosso Amor. Ele lançou essa música em todas as plataformas digitais e o clipe está disponível aqui em seu canal no YouTube. Eu vou deixar um trechinho dessa música aí pra vocês darem uma observada. Carlinhos é meu cobertor, por favor, salve o nosso amor. Pois é, rapaziada. Só reforçando aqui pra vocês que essa música está disponível em todas as plataformas digitais e o clipe está aqui no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição aqui pra vocês irem lá e dar aquela velha conferida porque isso é muito interessante e com certeza você vai gostar demais. Como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar de Raquel dos Teclados. Ela que, sem sombras de dúvidas, é uma das maiores cantoras da música nordestina, mais precisamente da Seresta ou da Sofrência, como algumas pessoas preferem chamar. Recentemente eu trouxe até a história dela aqui no canal. Diversas pessoas gostaram bastante. Caso você não viu, eu vou deixar o link na descrição na playlist História de Cantoras de Piseiro e de Forró. Raquel dos Teclados, como vocês sabem, se eu não me engano muito bem, agora é lá de Paulo Afonso, na Bahia. Porém, acredito que sua carreira foi feita a 80% dentro do estado de Sergipe, onde lá as pessoas lhe conhecem bastante. Mas acredito que em todo o cenário nordestino e fora do Nordeste também, as pessoas acompanham sua trajetória. Outro fato também que chama bastante atenção na cantora é seu autoestima. Um dos fatos que mais marcou ela aí nesses últimos anos foi na questão das lives aí na pandemia. Raquel fez duas ou foi três lives, se eu não me engano muito bem agora. Ela fez uma live topíssima ao lado de Zezon, inclusive ela até chorou ali com suas interpretações e tudo mais. É a questão das danças, velho. Raquel dançando ali, as pessoas gostam bastante de ver ela dançando. Porém, nesses últimos dias, como eu falei pra vocês anteriormente, isso não vem acontecendo constantemente. Sim, ela dança e tudo mais. Porém, dá pra ver no seu semblante que ela tá um pouco triste. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouco de alguns stories de Carlinhos Maia que ele fez, se eu não me engano agora foi no mês de abril ou foi no início ali, no final de março pra abril, onde ele fala justamente isso, que ela anda muito triste, não sabe o que é que está acontecendo. Mas em um desses stories aí, ele acabou falando o que supostamente vem acontecendo. Enfim, eu vou mostrar logo primeiramente pra vocês esses vídeos aí. Vejam. Meu Deus, eu gosto tanto dessa mulher. E eu tô assim com a vontade de chorar tão grande, mas quero demonstrar pra tanto, sabe? Eu tô achando uma olhadinha muito tristinha. Ela tem uma alegria tão grande, mas ela tá cantando amor com uma tristeza no olhar. Queria dar um abraço bem forte, né? Ela não quer demonstrar que eu tô... Eu vou mostrar pra cima. Raquel do Teclado. Você vem comigo, com bem ou por mal. Eu pego essas telhas e pego no pau. Eu volto a paianá, mas venho com você. Sou eu que pra... Muita, muita salva, pra mandar a Raquel. Vem novamente. Vem novamente. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, como eu já tinha citado anteriormente, dá pra ver nitidamente aí a tristeza no olhar de Raquel dos Teclados. Ela não anda aquela mesma pessoa que nem nós vimos aí alguns tempos atrás. Mas muito feliz aí nos palcos, nas lives mais particularmente, onde as pessoas passaram a lhe conhecer bastante. Outro fato também que eu não mencionei pra vocês nesse vídeo, que é muito bom a gente mencionar, que alguns tempos atrás, se eu não me engano, entre os anos de 2015 pra 2016, Raquel dos Teclados, ela precisou se afastar do palco aí por questão de saúde, onde ela teve que, se eu não me engano, fazer alguma cirurgia e tudo mais. Talvez, ela deve estar com essa doença lá atrás, eu acho que não, acredito que não. Se fosse isso aí, ela já tinha vindo a público aí, tranquilizar seus fãs. Outro fato também que eu acho que não adianta nem eu, nem ninguém falar, ah, tá acontecendo isso aqui com Raquel X Coisa. Confirmar algo que ninguém sabe, até porque ela é uma das cantoras que, nas suas redes sociais, ela não compartilha muitas coisas sobre sua vida pessoal. Ela compartilha mais algo envolvendo o seu profissional. E como eu falei, Carlinhos Maia, ele acabou falando lá nos seus stories, que uma das últimas vezes que Raquel dos Teclados foi lá na vila, a sua casa tinha pegado fogo. E aí algumas pessoas estão falando que supostamente tenha sido isso aí, que fez com que a cantora ficasse muito triste. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês aí, esse momento em que Carlinhos Maia fala isso. Canta, vai! Eu vou apagar o show dela! Eu vou apagar o show dela! Por favor, sigam muito! Mas fica a ficar sem você! Contrate muito ela! Mas fica a sua decisão! Eu lembro que da última vez que ela veio aqui, a casa dela tinha pegado fogo um dia antes! Ai, amor, tá bonito, mas belo do seu dia! Pois é, rapaziada, como vocês viram nesse vídeo anterior aí, ele falando que a casa dela tinha pegado fogo. Vocês vêem ali no semblante de Carlinhos Maia também, que ele ficou muito triste ao ver Raquel dos Teclados daquela forma, velho. Então assim, é algo muito triste, muito preocupante, que vem acontecendo com ela aí nesses últimos dias. Até eu gostaria muito de conversar com ela, porque eu também sou um cara que sou fã de Raquel dos Teclados pra caramba, quem me conhece sabe que sempre quando eu vou em um churrasco, ou vou em algum lugar assim, as músicas dela não podem faltar, né, velho? Porque como um bom baiano, não vou deixar de ouvir Raquel dos Teclados. Assim, é uma das músicas que eu ouço bastante as músicas dela. Eu até gostaria também, se ela estivesse vendo esse vídeo, pra ela não mudar o seu jeito de cantar, e se ela estiver passando por algum momento difícil na sua vida, velho, eu acho que tudo passa e tudo passará. Mas enfim, rapaziada, eu gostaria muito que vocês deixassem aqui embaixo nos comentários uma palavra de conforto pra Raquel dos Teclados, caso ela esteja passando aí por algum momento difícil na sua vida, que isso passe logo, e que ela volte a sorrir como ela sorria aí alguns meses atrás. Mas enfim, eu acho que não cabe ninguém estar julgando ela, momentos difíceis acontecem na vida de todo mundo, e a gente que acompanha a carreira dela e que admira, devemos compreender muito bem isso. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje aí, muito obrigado por você assistir até aqui, eu espero vocês no próximo, e só lembrando a vocês que a música de Eric Paixão, eu vou deixar o link na descrição pra vocês passarem lá e conferirem, beleza? Tamo junto, um abraço e até qualquer momento.